Música Fala aí pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz e o vídeo comentado de hoje é sobre o jogo Shank Jogo disponível para Xbox 360, Playstation 3 e PC Ou seja, você não tem desculpa para não jogar esse jogo Eu peguei esse jogo aqui, estou jogando a versão do Playstation 3 Eu achei de sair mais em conta, até porque eu tenho Playstation Plus E o jogo estava saindo por somente 5 dólares, muito barato E eu realmente não esperava tanto do jogo, mas ele me surpreendeu Ele é feito pela EA, tá? Junto com uma outra produtora não muito conhecida Mas foi excelente o jogo Vamos começar a demonstração Aqui tem o menu inicial, né? Tem TLC, né? Então o Lobo Content, até agora não saiu nenhum, infelizmente Então se você clicar aqui e vai mandar para a PSL Você não vai encontrar conteúdo nenhum a não ser o jogo Help and Options Aqui tem como jogar, né? Tem o mini tutorial de como fazer os movimentos no jogo E outras coisas mais Mas é muito simples Os controles não podem nem ser personalizados Nem ser trocados para outro padrão Eles são fixos Não é um ponto tão negativo, mas não é uma coisa muito legal também Aqui nas configurações a gente só pode mudar o volume da música E o volume das vozes do Cinematics Também nada de muito especial Os créditos para ver quem criou o jogo E a arte conceitual Aqui o jogo tem dois modos Ele não possui multiplayer online, infelizmente Mas ele possui cooperativo A campanha toda cooperativa, né? Offline Para duas pessoas Então você vai aqui Você pega um controle Aperta o X, escolhe um Escolhe o outro E você pode jogar com o seu amigo Toda a campanha do Shank E aqui o modo principal, né? Eu vou jogar a história sozinho Tem duas dificuldades Eu não sei se depois eu ia abrir mais Tem a normal e a difícil Eu vou na normal Porque eu estou jogando o jogo até pouco tempo E o jogo assim Tem todo esse estilão de desenho Assim, todas as vozes parecem feitas à mão A história é o seguinte O Shank, ele Ele está indo atrás de vingança De todo mundo que fez mal para a mulher dele Ponto Não tem nada de enredo muito Muito complexo O jogo É praticamente isso Mas até As animações são engraçadas E é um plano de fundo legal Para desenvolver a trama Muito maneiro Bom, então vamos ver aqui Eu vou mostrar A fase Mirpack Implant Poder me dar mais ou menos uns 15 minutos Para terminar ela Enquanto isso eu vou explicando o jogo Para vocês Eu não terminei o jogo Eu não terminei o jogo ainda Desculpa a gagueira aí Mas Assim Eu acredito que ele não passe muito De quatro horas de jogo Mas Pela excelência do jogo Pela facilidade de fazer combos Ele vale cada centavo Ainda mais eu que paguei Cinco dólares pelo jogo Uma super promoção ali Da Playstation Plus Ele tem essas animações Estilo cartoon Que nem eu falei Todas muito bem feitas Muito bem desenhadas Ali as memórias dele Mostrando as pessoas Que fizeram mal Para a mulher dele E para ele também Ele vai atrás É um mercenário Em busca de vingança As animações são meio Um tom de cinza Mas Elas não perdem o brilho Bom Então eu vou explicar Um pouquinho dos comandos Quando eu acho que Da esquerda serve para você Andar Ah vá É memo Achei que era de pad Não Não tem opção para de pad Então No quadrado Você vai dar os golpes fracos No triângulo Você usa A sua arma secundária Com golpes mais fortes Por enquanto eu tenho Essa motosserra aqui Que é muito útil E também esses dois facões Para você dar tiros É apertando O círculo Ou a bola Como preferirem Eu tenho essas Pistolas duplas E essa doze Para pular É no X No R1 Eu dou esse tipo De avançada Segurando o L1 Eu tenho a defesa Segurando o L1 E Usando o analógico Da esquerda Eu tenho esse dash Apertando O L2 Eu lanço As granadas Estão no número limitado Ali em cima Tem a minha barra de vida Com o número de granadas E arma secundária Que eu estou usando E aqui no R2 Eu uso esse salto Para pular E atacar os inimigos Que nem eu estou fazendo agora O jogo assim Ele é bem sangrento Tanto que a classificação dele É dezessete anos Mas não tem nada Que impressione Assim É só por mais Uma violência gratuita Eu achei engraçado Que nesse jogo Aparece o nome Que nem os tradicionais Beaten up Que é o estilo de jogo Que você tem que só ficar Derrotando hordas E mais hordas De inimigos Depois pega um chefão No final da fase Eu achei interessante Que revive bem Esse gênero Até por botar Cada inimigo Tem um nome Isso eu achei muito legal E a jogabilidade É extremamente fluida É muito fácil De fazer combos Qualquer um consegue Aprender a jogar o jogo A prova é que eu estou Conseguindo jogar E eu sou uma pessoa Muito descoordenada Para certos jogos O jogo vale 100% a pena Eu não sei Quanto está o preço Nas outras redes Eu acredito que Na Xbox Live Teja uns 10 dólares Por enquanto No momento que está Trabalhando esse vídeo A Playstation Plus Está oferecendo por 5 dólares O jogo normal é 10 dólares E no PC Deve ser pela redistribuição Listinha Ou também deve ter Pela redistribuição da EA O jogo deve estar uns 10 dólares Também dependendo Das promoções Que o cara pegar O jogo Além de ser binerando Ele tem esse Q de plataforma Aqui Então por exemplo Estilo Prince of Percas Você vai correndo Pelas paredes Vai saltando Mas o jogo É muito dinâmico É muito legal Assim é um jogo Que eu acho que Se você comprar Eu acho que É impossível Você se arrepender Porque é um jogo Muito divertido Mesmo Não tem ponto negativo Esse jogo Na minha opinião É o tipo de jogo Que eu gosto Assim do lado De clássicos Como Castle Crashers Talvez até o Limbo O Brave Eu acho que ele é Um dos melhores jogos Das redes de distribuição online Xbox Live PSN E Steam Ai Toma Toma Dá uma facada Nesses desgraçados Esse cara parece um arqueólogo Com essa roupinha Vamos jogar ele ali Já foi triturado E saiu um monte de sangue Vocês vão ver Que também vai ter Uns caras grandes Para enfrentar E quando eu bebo cerveja Aqui eu vou Recuperando minha vida Engraçado que ele nunca Fica em coma alcoólico Ai Apareceu um Doberman Toma 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 12 Toma Toma Receba Ai ai Já me pegaram ali Banda de desgraçados O Spank é o típico Rambo né O cara faz tudo Ele consegue derrotar Uma horda de inimigos Sem tomar um golpe né Se você for bom Se você for que nem eu Você vai tomar muita porrada E ele vai morrer A parte boa é que o jogo Não tem número de continues Não tem troféu muito complicado Se você gosta de catar troféu E busca um jogo bom Esse aqui É excelente Os troféus dele são muito simples Nada de coisa chata Muito legal Vamos atirando nesses desgraçados aí Gostaria de agradecer o pessoal Que tá assistindo meus vídeos aí no YouTube É legal a força que vocês estão me dando Claro que as vezes tem gente que não gosta Gente eu não sei O que as pessoas tem Que elas gostam de criticar Assim eu acho que crítica construtiva É bem vinda Mas uma crítica tipo assim Já me falaram Ah você só tá imitando seu JBR Sai daí você não sabe nem Mexer na câmera Nem editar Assim eu acho que Se a pessoa vai criticar Primeiro que ela não deve se respeitar E segundo que ela Também tem que fazer um trabalho melhor Pra poder te criticar Tipo assim eu acho que Se alguém quer te criticar É porque ela faz essa coisa melhor Uma crítica construtiva é isso Você sabe apontar O que que pode melhorar numa situação E se a pessoa não faz esse trabalho A crítica acaba sendo Somente hostil Não sei se vocês conseguem compreender bem Assim Mas é como eu disse As críticas são sempre bem vindas Desde que não sejam xingamentos Assim eu acho que Isso só baixa o nível da pessoa E não faz bem pra ninguém Ae consegui pular aqui Legal que com as duas facas aqui Ele já vai Já vai escalando né Pra mim se Prince of Persia fosse que nem Que nem esse jogo Seria muito legal Ai ai Espero que eu faça uma continuação Tô gostando muito do jogo assim Eu acho que assim Ele chega perto do meu jogo Claro que ele não Que ele não é melhor Mas ele chega perto do Meu jogo favorito Das redistribuições online Que é o Castle Crashers Quem não jogou ainda jogue Quem não conhece Assista o meu vídeo ali Do meu canal do Youtube Que eu fiz sobre o Castle Crashers Já faz um tempinho Mas o pessoal gostou bastante do vídeo É um vídeo bem engraçado Mas é de uns Três meses atrás o vídeo Mas tudo bem Toma, toma Sai com essa faca aí moleque Olha ali Bando de muçulmano ali Parece O pessoal Não, parece Parece do Gerrard Ali com essas barbas aí Muito estranho Ai Olha o cara ali Parece o Johnny Cage Loiro Esses óculos Ele só fica fugindo E me dando tiro Mas é um desgraçado O nome do cara É Mano também Espero que Entrar no frigorífico Aqui Cuidar pra não morrer Eu acho que o jogo Faz o equilíbrio perfeito Entre o Beat'em Up E o Plataforma Assim É muito legal Vamos apelar aqui Atacar uma granadinha É engraçado que eu falo Diminutivo né Mas pega uma granada No sacado Você morre Esses caras resistem Até a tiro de 12 É impressionante Esses caras são mais rapidinhos Aqui Opa Caiu Vamos pegar ele no chão ali Perdeu Perdeu Vocês sabem que uma curiosidade Sobre esse jogo É que Uma das pessoas que Contribuiu pra Pra parte criativa dele Faz Assim O Super Bet Atômica Tá ligado aquele desenho Que só passa no creditor Que é aquela coisa lá Que é que é pensar Que o criador de Bet Atômica Ia conseguir uma arte Tão boa Pra esse jogo Uma coisa tão violenta Virou a morrer Eu voltei ali do checkpoint direto Não teve problema nenhum Isso também é uma parte boa do jogo Toma Eu apelo muito com essa 12 Vamos trocar Senão o pessoal vai achar Que eu só mato assim É que o jogo faz o cara Se sentir um deus Assim Fica muito fácil De matar os Os oponentes Assim Isso não quer dizer Que o jogo seja fácil Existem partes que realmente São muito cabeludas Alguns chefes Que são bem difíceis Mas com o tempo Se ajeita né Talvez seja Porque eu esteja jogando No normal e não no difícil O difícil deve ser Bem mais ferrado Vamos atirar nesse cara aí O Brock né Não sei porque Brock Me lembra a rocha Eles vão falar Por causa do Pokémon É verdade Matar os ratos aqui Matar tudo junto Bando de lacaio Ai Se eu pular no cara grande Ali que nem eu fiz agora Que vai acontecer Ele vai me jogar pra lá E eu vou tomar dano Então interessante Você não usar esse salto Que nem eu acabei de usar Nos grandões Só funciona com os pequenos Ai O tamanho do punho Desse cara Tá louco Não vai levantar não Amigo Trocar um pouquinho Da motosserra Pros facões Eu não gosto deles Mas é bom pro pessoal Ter uma noção De como é que é Essa parte eu sempre Caia Eu caia umas Acho que umas 4 vezes Quando eu jogasse Pela primeira vez Ainda bem que no meio Do vídeo eu não caí Não vou falar muito Daqui a pouco Eu vou me quebrar todo Tá salvando Vamos uma outra animação Ali é um chefe Esse cara aí Que tinha no vídeo Que tava fazendo Mal pro 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 cara ali né Que eu nem sei Se o nome dele É esse mesmo Shank E pra mulher dele E ele busca a vingança né O chefe geralmente Tem um ponto fraco Tem alguma abertura Tipo Você não é deixado No ar assim Geralmente O chefe tem alguma coisa Pra fazer No caso desse Você pode ficar Batendo nele Quanto você quiser Não vai adiantar O que a gente tem que fazer A gente vai ter que acertar Aqueles porcos Ali em cima Já que é um frigorífico né E isso vai fazer Eles descem Deixa eu trocar de arma Que essa arma não é boa pra isso Ai ai Vou morrer aqui Enquanto eu tô apresentando O vídeo pra vocês Legal né Não acredito Ó Vai descendo esses Porcos do frigorífico E ele vai tentar agarrar Me agarrar com esse gancho E vai agarrar o bicho Não acontece Eu vou pegar E vou estrangular ele Com a própria corrente dele Se ferra aí Cuidado que esse chefe Tira muita vida do cara Bem Brutamonte Isso idiota Ó Vamos quebrar o pescoço De ele mais uma vez Quer dizer Não tem como quebrar o pescoço De alguém duas vezes Então não sei como é Que o cara não morreu No primeiro Mas tranquilo né Coisa de game Ai droga Ai 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 Não Cara feio Me ferrei Morrei Bom corte Eu tinha a básica ali Acho que eu cortei Quando eu tava falando Mas beleza Eu tava morrendo muito Nesse chefe Eu não queria mostrar Muitas vezes pra vocês Bom Uma coisa que eu esqueci de falar É ali que sempre Você morre Pro chefe né Aparece aquela dica ali E a dica seria Atirar nas peças de carne né Pra provocar o chefe Fazer ele jogar a corrente dele E ele ficar preso Pra você poder estrangular O coitado né Mais ou menos isso Quer dizer Eu não disse tudo isso Naquela frasezinha né Mas Eu dei uma tradução minha ali Pelo menos que tem que fazer No chefe Aqui na peça de carne Bem a tempo Toma Agora eu te mato Toma Fica apertando o quadrado Freneticamente ali Já desci essa peça de carne Se ele tentar alguma besteira Ai Sai Ai Não adianta com ele também É lógico que não adianta Olé Olé que ele quase me mata Sai Toma Toma Mas ele não desiste Ele me ama né E ele não joga Essa desgraçada Essa corrente Ó Não deu nem chance De eu fugir né Desgraçada Pronto Já vai morrer Essa desgraçada Toma Só na estrangulação Não Agora eu vou ter que te matar Sai Não Vou ter que pegar ele Mais uma vez Nesse esquema Se eu tivesse esquecido Essa perna Essa de carne Antes Sai Não vai me pegar Não vai me pegar R1 nele Toma Prontinho Aleluia Matei Arrancar a cabeça Do infeliz Mas o que eu queria mostrar Pra vocês Isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Do jogo Do jogo Shank né Já ia falar Spank Porque eu tô com Death Spank na cabeça Jogo pra Playstation 3 Xbox 360 E PC Agradeço a todo mundo Que assistiu o vídeo Peço que se inscreva No meu canal E aos 3 Siga-nos do Twitter Twitter.com Barra UltimateGamerBR Muito obrigado E não se esqueçam De acessar O www.ultimategamerbr.blogspot.com Tchau pessoal Falows O www.ultimategamerbr.com